Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais um videozinho de unboxing de comprinhas da Shopee. E hoje eu vou compartilhar com vocês sete pacotinhos. E o primeiro deles eu tive que abrir aqui pra não expirar aí o tempo do pedido do reembolso, no caso de algum produto estivesse com defeito. Então, esse aqui é um tênis da marca Fila, que eu já abri, mas vou mostrar aqui pra vocês. Foi comprado no dia 2 de março, o vendedor fez o envio no dia 4 e nós recebemos no dia 17, olha. Ele é o número 38, é da minha filhada. E assim, pessoal, aparentemente, né, ela não... nunca compramos dessa marca, desse vendedor. Mas ele parece ser bem resistente, bem bom, olha. Não é duro, não é seco, bem emborrachadinho aqui. Então, olha, mostrando aí pra vocês. Esse tênis foi o valor de 40 reais e o frete de 7 reais, aí com o cupom de desconto. Vou mostrar o outro aqui pra vocês. Olha, o parzinho aqui. E aí, aqui dentro estão os dois cadarços, olha. Então, esse aqui, o nosso segundo pacotinho, é esse aqui, muito esperado por mim. Quem acompanha os vídeos aí sabe que eu comprei um... já um cabo pro meu celular, um cabo tipo C, e não funcionou. Então, agora eu comprei novamente esse cabo. Eu paguei o valor de 12 reais. E aí, eu tinha pedido na cor rosa, o vendedor não tinha mais na cor rosa. E então, ele entrou em contato comigo. É da marca Inova, olha aí, ó. Ele entrou em contato comigo se podia mandar uma outra cor aí. Então, eu escolhi a cor preta aqui certinho, ó, do tipo C. E aí, eu vou testar e daí, no momento da edição, eu conto aí pra vocês se deu certo pra nós não deixar o vídeo muito extenso. Então, esse cabo eu comprei no dia 15. O vendedor já fez o envio no dia 16 de março. E eu recebi no dia 19 de março. Ok, pessoal? O nosso terceiro pacotinho, é um pacotinho da China. É da oferta Relâmpago de 1,99. E é uma tiara, uma espécie de empreendedor de cabelo, olha. Aí, então, esse aqui eu comprei no dia 9 de fevereiro. O vendedor fez o envio no dia 25. E eu recebi no dia 17 de março. Olha, ele tem aqui umas garrinhas. Foi na oferta Relâmpago aí de 1,99. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso mesmo aqui nesse pacotinho. Aqui o seguinte é uma lanterna. Inclusive, essa lanterna eu já comprei uma na cor preta e agora eu pedi essa na cor rosa. Veio aqui embaladinha no plástico bolha. Também foi na oferta Relâmpago de 1,99. Olha. É um rosa bem bonito, olha. É um estilo de rosa fosforescente. E aí você conecta aí no computador ou no cabo USB. E aí ela tem uma luz bem boa. Então, essa aqui já é a minha segunda. A primeira tá funcionando muito bem até agora. Eu comprei ela no dia 9 de fevereiro. O vendedor enviou no dia 21 de fevereiro. E eu recebi no dia 18 de março. Então, aí, produtinhos da oferta Relâmpago. O próximo, também um produtinho da China. É fio dental infantil aqui, em formato de arquinho. E também foi da oferta Relâmpago de 1,99, pessoal. Eu comprei também no dia 9. O vendedor fez o envio no dia 12. E eu recebi aqui também no dia 18, olha. É infantil, olha. Vou abrir aqui um pra mostrar pra vocês. Acredito que seja bem mais prático pra... Pra criança estar utilizando, olha. Aqui. Tem na cor branca e na cor rosa. Vou colocar aqui pertinho pra vocês visualizarem bem aí. Daqui também da oferta Relâmpago, pessoal. Nosso sexto produtinho, também da China. Bem esperado esses produtos. Demoraram aí cerca de 20 dias, 25 dias. São cotonetes. São cotonetes. Também da oferta Relâmpago de 1,99. E é na cor madeira ali. Ele não é esse... Embaladinho aqui no plástico bolha. Esse aqui tem 50 unidades. E eles são em cabinho... Cabinho de madeira, olha. Deixa eu abrir um aqui. Esses cotonetes eu comprei também no dia 9. O vendedor fez o envio... 9 de fevereiro. O vendedor fez o envio no dia 13 de fevereiro. E eu fui receber só no 17 de março. Eu achei que ele fosse um pouquinho diferente, pessoal. Mas olha, ele tá parecendo o palito de dente aqui. E aí com os... Com os cabinhos aí... Nas pontas aí o algodão. Vamos ver então. 1,99 custou aí. O nosso último produtinho. São duas tintas spray. Na cor rosa BB. Que eu vou dar uma... Cara nova aí pra alguns... Potes de mantimentos aqui em casa. E aí eu estava sem... Sem tinta. Aí então... Olha, pessoal. Veio um brindezinho aqui. Balinhas da Alcor, né? Butter Toffees, ó. De chocolate. Então veio quatro balinhas aí. De brinde. Veio aqui também... Um bilhetinho. Mais do que um cliente. Você é um amigo, um companheiro. Que trabalhamos sempre para atender melhor. Da melhor forma possível. Gratos pela confiança. Atenciosamente. Distribuidora. Nossa, bem interessante. A Fifi, ó. Bem embaladinho aqui. No... No papelão. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês bem direitinho. Bem embaladinho. Bastante fita, pessoal. E essa tinta... Deixa eu vendo aqui. Eu já vou falando pra vocês. Eu paguei... Doze e noventa e nove cada uma. E eu paguei aí... Dois e cinquenta de frete, olha. É da marca mundial. Ambas aí na cor rosa. Eu já utilizei outros sprays dessa marca. Esse aqui é bem bom. Olha. Então duas aí. Doze e noventa e nove cada uma. É o mesmo valor que tá aqui na minha cidade. Mas aí por causa da pandemia. A gente tá evitando sair. Então optei aí por estar comprando. No Shopee aí. Receber na minha casa. Fiquei bem contente com o brindezinho aqui, ó. Só as comprinhas de hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like. Se inscrever se não são inscritos. E comenta aí se as comprinhas de vocês estão chegando. Se vocês estão conseguindo cupons de frete grátis. Se tá dando tudo certo. Chegando na data prevista aí, ok? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.